E aí galera, vocês estão bem? Por que Autodesk? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês tudo sobre o Spark. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Spark, ele é um fonalidade da Amino, só que ele tem uma versão original, que é o Snap Spark, que é esse alien aqui, feito aí pelo Zinho Wolf, que não conhece, vou deixar o Daniel Leite e a dele na descrição pra vocês verem mais trabalho do cara. Em inquisita aparência, o Snap Spark e o Spark da Amino, eles são meio parecidos, né? Não mudam muita coisa. O que muda mesmo é o conceito, os poderes, entendeu? O que foi aplicado na Amino, são coisas diferentes do original. Mas você pode usar sim, o conceito original na Amino, só pra você dizer, ah, eu quero usar o Spark, só que com o conceito original dele, do Snap Spark e tudo mais, e seria uma realidade alternativa, beleza? Pode usar de boa, também pode usar o conceito do Spark aplicado na Amino, não tem problema, tá certo? Mas vamos entender mais sobre esse alienígena. E bem, o Spark, ele é um Snapiano do planeta nenhum. É, basicamente esses Snapianos não tem planeta natal, eles são alienígenas que eles saem por aí conquistando os planetas, essas coisas. É tipo uma vibe bem parecida com os Sayadins, com os Riltrometas mesmo, entendeu? É até baseado nessas espécies, nesses alienígenas. Só que assim, diferente dos Sayadins que são mais agressivos, e diferente dos Riltrometas que se acham superiores que as outras espécies, Os Snapianos eles são mais de boa, entendeu? Tipo, eles não saem por aí com preconceito, se achando melhor que as outras asas. Não, eles gostam das outras asas, essas coisas. O que eles fazem é só por causa que eles não têm um planeta fixo. É por isso que eles saem por aí conquistando planeta em planeta. E assim, eles são alienígenas que normalmente eles são calmos. É porque assim, essa personalidade dela pode mudar dependendo de uma situação. Eu vou explicar isso direitinho ao decorrer do vídeo, mas eles também são mais conservadores, entendeu? Por causa que a gente tem umas leis aí que é tipo assim, por exemplo, tem lá um casal Snapiano e Snapiana, beleza. Aí assim, tem uma lei que o amado tem que proteger a sua amada e vice-versa, né? Isso serve tanto pra macho quanto pra fêmea. Vamos supor aqui, tá lá, o casal Snapiano vai conquistar um planeta. Se a fêmea morrer, todos os Snapianos descobrirem, aí quando eles vão considerar o Snapiano macho um fraco, e aí vão matar ele, entendeu? E isso também vale pra fêmea. Se o macho morresse, a fêmea seria considerada fraca e os Snapianos iam cair em cima e matar, entendeu? É uma lei assim, bem conservadora, mas é a lei dos caras, né? E assim, eles são alienígenas que eles são tanto velozes, né? São aliens velocistas e também elétricos. Aí vamos explicar aqui como é que funciona biologicamente essa velocidade e tudo mais. Basicamente, eles têm um órgão que, esse órgão faz com que eles tenham um vigor, uma destreza e um equilíbrio mais aprimorados ilimitadamente, entendeu? Então, meio que eles já têm uma fricção biológica, entendeu? E assim, eles não são biologicamente interligados com a força de aceleração, mas, como é o universo ambiente e tudo mais, tem vibes de outras mídias, né? Então, a força de aceleração existe no Aminoveso e eles, através de alguns meios aí, eles conseguiram manter contato com a força de aceleração, assim, através disso, através também de células diferentes, específicas, né? Eles podem juntar tudo isso pra poder usar transformações diferentes. Pra vocês, é um vibe assim, bem parecido com o Viltromita, com o Sayajin e com o Flash, entendeu? São essas três lores que são aplicadas à espécie do Spark. Vamos descobrir o que é que ele pode fazer. O principal poder do Spark é a sua imensa velocidade, já que em um zépto segundo, ele consegue ultrapassar a velocidade da luz em quadrilhões de vezes. Pra quem não sabe, um zépto segundo corresponde a um trilionésimo de bilionésimo de segundo, ou equivalente a 10 a 21 de um único segundinho. Ele tem um potencial ilimitado quando o assunto é velocidade, podendo alcançar limites infinites. Ele, com certeza, é um dos áreas mais rápidos da Amino. Ele também pode usar uma técnica semelhante ao Sonic, que é o Spin Dash. Ele meio que vira uma bola ou disco cortando, podendo unificar, destruir, ceifar os seus inimigos e obstáculos. Ele também tem reflexos bastante aprimorados, considerando a sua velocidade surpreendente. Ele pode correr sobre as paredes, correr sobre as águas, derrubar os seus inimigos sem muito esforço. Quando ele corre, as coisas ao seu redor se explodem com o seu rastro, entendeu? Ela é bastante veloz. Ela é tão rápida que os Snapians, pra passar de um planeta pra outro, eles usam a própria velocidade. Eles correm pelo espaço, entendeu? Pra poder passar pra um planeta pra outro. Mas a gente também tem tipo uma resistência aprimorada, já que eles são aliens velocígios. E velocígios, eles tendem a se curar rápido de lesões. E também ele é um alien elétrico, sim. O Spark, ele pode criar, modelar e manipular a sua eletricidade. Então, temos mais um alien elétrico aí. Só que dessa vez, ele é um alien tanto elétrico quanto veloz. Podendo mesclar aí, né? Velocidade com a eletricidade. É bem da hora. Ele também pode disparar espinhos. Pode sair de seus braços, cabelo e cauda. Que os espinhos, quando eles entram em contato com o inimigo, eles podem soltar uma eletricidade. E também os Snapians têm transformações. Lembram que eu falei que eles podem mudar de personalidade? Então, esse estado emocional deles, dependendo do jeito que eles estão, eles podem alcançar diferentes transformações graças aos seus genes, às suas células específicas, né? Que de acordo com o sentimento que eles estão sentindo, elas podem ser transmutadas para corresponder a uma transformação equivalente ao sentimento que ele está se sentindo ali. E todas essas transformações são possíveis por causa que ele tem a manipulação do Ki, né? Já que no Aminovés, existem diversas energias. O Ki, Chakra, Mana, enfim. E o Spark, ele tem esse potencial para aprender a controlar o Ki. Daí, ele pode atingir diferentes transformações. Transformação God Form. Para ativar essa transformação, ele é necessário estar com muita fúria. Assim, ganhando essa aparência, essa coloração vermelha. E assim, todas as transformações aumentam a velocidade, mas mudam alguma coisinha. No caso da vermelha, ele ganha poderes de fogo. Só que é meio que um fogo elétrico. Ele mistura a eletricidade com o seu fogo. Também tem a Blue Form, que para ativar essa forma, ele tem que estar em um estado bem zen. Tipo zen 100%, entendeu? E através disso, ele consegue essa forma azul aí, que ele ganha poderes de gelo. Aí meio que assim, o Spark, como eu falei, ele pode correr sobre o espaço. Ele deixa rachos e tudo mais. Aí nessa forma gelada, ele meio que faria como se fosse o Homem de Gelo. O Homem de Gelo, ele voa através dos construtos de gelo que ele faz. Ou as rampas lá, de gelo que ele faz para poder meio que se locomover. O Spark seria assim, só que correndo. Tipo, ele correria sobre o ar e ele deixaria um rastro de gelo que seria semelhante ao que o Homem de Gelo faz. Também temos aí o Berserker Form, que a ativação dele... Assim, não tem uma ativação exata, mas quando ativa o usuário, ele fica em um estado 100% irracional. Ele só vai querer saber atacar todos os inimigos que estão na sua frente. Basicamente, a gente poderia considerar que aconteceu alguma coisa bem trágica que abalasse ele, né? Deixaria ele em um estado bem emocional e tudo mais, afetasse ele assim. Daí, os seus gêneros ficariam todos perturbados, assim, ativando essa forma Berserker, deixando ele irracional, bem loucão. E através disso, ele despertaria poderes nucleares. É para você ver como os Snapchians, eles têm uma capacidade adaptativa bem interessante. Ele consegue despertar poderes que ele tem ao culto, através da manifestação de certos sentimentos, certas emoções. Assim, atingindo as transformações que vão equivaler a esse tal poder que ele tem em oculto. Também temos aí a Rosé Form, que a ativação dela é bem simples, tá ligado? Você precisa ter pensamentos malignos, ou ter uma mente conturbada, lotada de pensamentos negativos do Rodiano. Além disso, você precisa ter o controle da mana para ela ser ativada, né? No caso, assim, além da mana, você também tem que ter uma certa influência da Dark Energy. Que a Dark Energy, para quem não sabe, é a energia maligna que existe na Minovest. Tanto que essa Dark Energy é responsável pelas formas ultravacionais. Você não viu o vídeo sobre essa forma, clica aí no card. Mas você precisa ter o controle dessas duas energias para, assim, atingir essa forma Rosé. Então, sim, o Spark, ele pode usar magia, mana, essas coisas. É uma variazinha bem semelhante com o Big Cueio, né? O Big Cueio, ele é um animo rápido e pode controlar magia. Só que, mesmo assim, o Spark, com certeza, seria um animo mais versátil de usar do que o Big Cueio. E também temos o Instinto Superior, que a ativação dele, basicamente, é mais simples do que aparenta. Já que é só necessário o Spark aprenda a utilizar o Instinto Superior, que é uma técnica, assim como é em Dragon Ball, entendeu? Que, assim, aqui ela não é uma transformação. Como em Dragon Ball mesmo, tipo, não é uma transformação e sim uma técnica, entendeu? Mas ele pode mudar a forma dele, assim como o Goku, quando atinge a forma do Instinto Superior, ele muda o cabelo e tudo mais. Porque é uma coisa do Sayajin, né? Meio que uma reação que o Sayajin tem ao atingir uma forma, ao usar determinada técnica. A reação das células dele é modificar a cor do cabelo e tudo mais. Então, com os Snapianos, acontece uma coisa parecida, já que eles têm uma biologia parecida com a do Sayajin também. E com isso, sim, ele tem, basicamente, as mesmas habilidades que o Goku adquire ao dominar o Instinto Superior. E pra finalizar, também temos aqui a forma do Spark mitológico. A ativação dela é desconhecida, por causa que essa forma é uma lenda, entendeu? Um Snapiano alcançou essa forma pra derrotar um ser que ameaçava destruir um planeta que eles tenham dominado. E assim como todas as outras, eles ganham um boost de velocidade, todas ganham, mas também, alguns outros poderes são que, ah, ele consegue colocar os inimigos pra dormir através dos seus espinhos. Ele também tem uma percepção multiversal maior, tipo, ele consegue enxergar de diferentes visões, enxergar e viajar pra diferentes realidades transfinitas, tanto pro passado quanto pro futuro, pra várias versões desse passado e desse futuro. Então ele fica baixando o T.O.P. nessa versão, só que é apenas uma lenda. E a fraqueza dos Snapianos é basicamente se você atingir aquele órgão que dá a fricção a ele e tudo mais. Mas se você conseguir machucar ali, vai causar um grande dano ao Snapiano, ao Spark. Também as suas moléculas podem se desestabilizar. Ah, sim, porque depende, são casos e casos. Se ele estiver na forma berserker, como as moléculas já estão desestabilizadas, porque é uma forma irracional e tudo mais, descontrolável. Nesse caso aí não iria afetar, mas normalmente você estiver naquela forma, a forma normal dela, amarelinha e tudo mais, aí as moléculas se desestabilizarem, pode sim causar um grande dano a ele. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você acha desse área aí, o Spark, né? Se vocês gostaram do conceito dele e tudo mais. Quais das formas que ele se transforma, que você mais gostou. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!